Música Música Todos nós passamos o sofrimento Mas ninguém quer viver suportando os ressentimentos Só que essa vida dá respostas pra situações Para que adiante sejamos firmes as conclusões Quantas vezes eu passei por cada dificuldade E a tristeza vinha desanimando minha coragem Mas é nessas mesmo que você tem que aproveitar O pó que se corrompeu fazer ele regenerar Olha só que é o seguinte Das antigas tô aqui Retornando para tudo É o CDMC Com os pés no presente Com a visão lá no futuro Agradeço o que tenho Mas o melhor eu procuro Mas sempre na transparência Sem se esquecer das origens Guardando de experiência Que a cada dia se vive Batalhando muito sem ter tempo para descansar Quem corre alcança Diz o parça Bruno em pó de pá Cheguei, voltei, tô retornando Cheguei, voltei, tô retornando Cheguei, voltei, tô retornando Cheguei, voltei, tô retornando Fanate que consciente Fala tudo eu tô passando Fanate que consciente Eu se te representando E eu tenho tempo Feito Espeito Sala Feito Fanate Você Ei Economica district Sa Ro Sala Sala Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação